Um homem de 65 anos ficou ferido após bater de frente com um ônibus na rodovia MGC 383, em Maria da Fé, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus de 50 anos contou que fazia o transporte fretado sentido Itajubá, quando o carro invadiu a contramão e os veículos bateram de frente. O condutor deste carro, Monza, de 65 anos, ficou preso entre as ferragens e precisou ser desencarcerado pelo corpo de bombeiros. De acordo com o corpo de bombeiros, a vítima estava entre o painel e o banco do veículo, com um corte profundo no crânio e desorientado. Ele foi atendido pelo SAMU. No ônibus, havia 33 passageiros e todos saíram ilesos. A perícia foi acionada e compareceu o local para os trabalhos de praxe. Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ambos os veículos estavam com a documentação regular. O ônibus foi liberado para a empresa. Já o carro foi removido para um pátio credenciado. O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. O motorista do ônibus fez o trabalho de barco de barco de barco de barco. Então, vamos lá. Obrigado.